Devidamente apresentado o novo treinador do Flamengo, o Rogério Senna. E vamos repercutir algumas falas aí do Rogério Senna na entrevista coletiva dele de hoje, né? Vou comentar aí sobre o São Paulo. Os São Paulinos estão tudo com dor de cotovelo, né, que o Rogério Senna está no Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre um desfalque que o Flamengo tem aí pra partida contra o São Paulo e várias outras notícias. Então acompanhe o vídeo completo, se inscreve no canal, se inscreve no sino da notificação e amassa o like. Se inscreve aí, hein? Fechou a tranquilidade? Então toca aí, velhão. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente comentando aí sobre a lesão do Felipe Luiz, rapaziada. Pois é, nosso lateral esquerdo já saiu, né, com desconforto muscular na coxa. Fez o exame hoje no CT Ninho do Urubu, que constatou uma lesão na coxa. Então ele está de fora desse primeiro confronto contra o... Contra o Internacional. Contra o São Paulo. E é dúvida pro segundo jogo, o jogo da volta contra o São Paulo. A lesão é leve, tá? Tranquilo, deve ficar em torno de sete a dez dias de fora aí. Mas é dúvida pro confronto contra o São Paulo, nosso lateral esquerdo, o Felipe Luiz. Portanto, teremos René na lateral esquerda aí pro confronto contra o São Paulo. Tem muita gente pedindo aí, pô, tem que colocar o garoto Ramon, Ramon, Ramon. Pois é, eu também acho que deveria dar uma oportunidade ao Ramon. Porém, o nosso antigo treinador, né, o nosso cientista doido aí que já foi embora, né, levou de volta o Ramon pra categoria de base, né? Tanto o Ramon e tanto o Noga. Vamos ver aí, de acordo com as avaliações do Rogério Senna, se eles vão retornar ao time principal do Flamengo pra dar uma encorpada aí. Porque eu acho que o René, ele é bom ali na marcação, mas prejudica a saída de bola, né? Ele não tem a mesma saída de bola que o Ramon, o próprio Ramon, e também o Felipe Luiz. Então já desejo de bate-pronto aqui melhoras ao Felipe Luiz, que ele possa retornar o mais rápido possível pro time do Flamengo. E agora, pro Rogério estrear na quarta-feira contra o São Paulo, depende apenas do nome dele sair no BID como novo treinador do... Ih, cachorrada chata, hein? Mas vamos lá. Depende apenas do nome dele sair no boletim informativo da CBF. Aí ele vai poder, né, dirigir o Flamengo já contra o São Paulo. O que eu tenho a dizer pra vocês é que a rescisão do Rogério Senna com o Fortaleza já foi publicada no BID. Então, já que a rescisão já foi publicada, só falta agora o nome dele ser publicado no BID. O que eu tenho... Cara, eu gostei demais da entrevista do Rogério. Vou falar pra vocês que eu tô iludidaço, entendeu? Eu sei que... Ah, Pedro, mas depois pode dar merda. O pessoal já tá criando música pro Senna. A gente criou música pro Dome e deu merda. Gente, a torcida do Flamengo é isso. A torcida do Flamengo é empolgada. A torcida do Flamengo se ilude. Lembra lá atrás quando nós tínhamos times horrorosos? Engatávamos uma sequência de três vitórias seguidas e já era rumo a Tóquio? A torcida do Flamengo é empolgada, galera. Torcida é torcida. Quem não pode cair nesse tipo de conto, de empolgação, de ilusão, é o jogador. O jogador tem que estar focado em jogar, pensar jogo a jogo. Essa é uma obrigação do jogador. Agora, falando de torcida, a torcida tá liberada pra fazer o que quiser. Eu tô iludidaço com o Rogério Senna, meu velho. E vão pra cima deles, vão pra cima do São Paulo, na quarta-feira. Rogério Senna... Ó, vou até... comentar um tweet aqui com vocês, que eu separei aqui. Perguntaram pro cara, negócio de taça da arbolinha, velho. É brincadeira, hein, velho. É brincadeira, hein, gente. Tanta coisa pra perguntar, vai perguntar, botar o cara numa saia justa, cara. Que bobeira, cara. Vamos lá. Separei aqui o seguinte, ó. O cara... Na entrevista coletiva. O cara soube a data de aniversário do Flamengo e quantos anos o Flamengo fará nesse ano, né? O cara conhece os três goleiros do Flamengo. Ele sabe quantos gols o Flamengo tomou nos últimos três jogos, que foram dez, ele falou isso na entrevista. E ele sabe também que o Flamengo não marca um gol de falta pra mais de três anos, né? Só pra vocês terem... O Rogério, ele sabe aonde ele tá pisando, gente. O Rogério é brasileiro. O Rogério já jogou várias vezes contra o Flamengo. O Rogério sabe o tamanho do Flamengo. E só do cara não ficar o tempo inteiro na entrevista repetindo, esmaravilhoso, esmaravilhoso, né? O outro só falava isso, né? Esmaravilhoso, pra mim já tá valendo. Outra coisa que eu gostei também é que na entrevista perguntaram, né? Qual seria o estilo de jogo dele no Flamengo? Ele falou o mais ofensivo possível. É isso aí, velho. Flamengo é ofensivo e agressivo. É claro, tem que arrumar essa defesa louca aí que esse cientista maluco deixou aí. E o Rogério reconheceu isso na entrevista. Ele disse, olha, gente, eu não vou comentar aqui sobre erro individual, até porque um time que toma dez gols em três jogos não é possível que sejam apenas erros individuais. O problema tá no sistema defensivo. O problema tá no sistema de jogo. E é isso, a primeira tarefa do Rogério chegando no Flamengo é essa. Arrumar o sistema defensivo do Flamengo. Porque o ofensivo, por mais que o trabalho fosse ruim, você tem o Gabigol, você tem o Bruno Henrique, você tem o Pedro fazendo o goa rodo. Então, naturalmente, os caras já vão criar jogada. Eu sei que o treinador tem que criar mecanismos pra que os jogadores encontrem linha de passe livre no ataque, bababá, bibi bibi. Mas a prioridade nesse momento é arrumar a defesa do Flamengo. E o Rogério sabe fazer isso. Eu sei que no Fortaleza era a melhor defesa, era um contexto diferente, era uma situação diferente. Fortaleza é um time que joga de forma da dita reativa. Então, é naturalmente, teria uma defesa melhor do que a do Flamengo. Então, se expõe menos o time do Fortaleza, até porque não tem jogadores pra jogar como o Flamengo joga. São contextos diferentes. Não dá esse treinador da melhor defesa. Vamos pegar, vamos tacar ele no Flamengo. Não, não é bem assim. Mas já é um bom indício de que o Rogério sabe montar uma defesa sólida. Ele comentou também que ligou pro Zico, né? Que bacana isso, né, cara? Mandou uma mensagem pro Zico. Pô, Zico, tô entrando aí na tua área aí. Tô entrando no Ninho do Rubô. Dá tua bênção aí. Zico, porra, maravilhoso. Gostei muito dessa humildade, dessa sinceridade do Rogério na entrevista, né? Ele vai morar no Ninho do Rubô, né? Pelo menos nas primeiras semanas, na primeira ou na segunda semana que ele falou que já quer conhecer tudo, quer conhecer a galera da análise. É legal, né, cara? É bacana tu ver o cara que vem com vontade de trabalhar, com vontade de ser diferente. O cara que foi vencedor. Cara, eu tô iludidaço, irmão. Eu tô iludidaço com o Rogério, cara. E eu gostei dele que ele foi sincero. Ele chegou e falou, olha, gente, o problema do Flamengo parece que é sistema defensivo. Não vejo muito situação individual no Flamengo. Até porque, mesmo individual, né, gente? Se você tem um errinho aqui, um errinho acolá, aí beleza, mas 10 gols, 10 gols é coisa pra caramba. Então eu gostei muito da entrevista do Rogério, achei um cara sereno, coerente, sensato, entendeu? Que sabe o tamanho do clube, tá com vontade de ganhar títulos com o Flamengo, e é por isso que... A mídia tá aí, ó. Tudo esbravejo. Pô, tá o dia... Aí dando, cara, no Esporte TV, dizendo que foi muito feio com o Rogério feio, que foi um absurdo, porque o Flamengo só pensa nele. Ô, meu querido, você vive no mundo real, meu querido. Você não vive no mundo ideal, não, velho. Você vive no mundo real. Tem mais dinheiro? Vai lá e vai contratar, brother. Na Europa é assim, na Ásia, não existe isso, cara. Ah, não, porque eu tô com o peninha do Fortaleza, não vou contratar o... Aí o presidente do Fortaleza tá aí esbravejando, falando que o Flamengo fez com o Fortaleza a mesma coisa que o Benfica fez. É, mas é, aí, ó. Um dia é da caça ou do caçador. Benfica veio aqui e levou o Jorge Jesus por quê? Porque o euro vale muito mais que o real. É claro, Jorge Jesus é natural de Portugal. Mas é porque o euro vale muito mais do que o real. Então, um pouquinho acho que ele ganha lá já vai ser milhões do que aqui. Então, não tem esse chororô, irmão. Contratou, contratou e... Vou fazer o quê? Então, não vejo muito nexo nessa reclamação do dirigente do Fortaleza, não. O presidente Marcelo Paz, não. Tá? Então, assim, eu gostei demais da entrevista do Rogério Senne. Achei nada a ver aquela pergunta sobre taça de bolinha. Tá? É, sobre o Rodrigo Caio e o Rogério não tem nenhum tipo de problema, tá, gente? Muita gente plantando. Ah, porque o Rodrigo Caio tem problema com o Rogério. Nada disso, tá, gente? Pessoal tá muito dodói aí, tá? Mas é isso aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Se inscreve no canal, acima o sino da notificação. Amassa o like. O Rogério vai morar por enquanto. Estreia quarta-feira se o nome dele sair no vídeo. Se inscreve aí. Valeu. Tamo junto. Salvação de Brunelho, égalif.